Não use mais o plural, não fale de nós dois Com que o segundo ainda fosse igual Não tente se desculpar, você não tem hora pra me dizer Ele sabe que eu quero mais, eu te juro Nunca mais, nunca mais vou me entregar Pode ir Pode ir E o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou Não fale mais do futuro, não fique aí pensando que o geridor do seu mundo Não vamos mais se enganar Tem marcas nessa vida que o clima não vai apagar Eu te juro Nunca mais Nunca mais vou me entregar Pode ir Tô legal E o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Olhando em meu olhar Você vai perceber que não há mais tempo pra me dizer Eu te amei de um jeito mais profundo que alguém pode dar atenção Mas eu desisto de você Pode ir Pode ir Pode ir Você não sabe o que é graça de alguém Pode ir Tô legal E o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Pode rir, tudo bem Pode rir, tô legal E o que eu sofri, espero que não sofra igual E que mal, mas passou Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor